Já tô muito puto, só deu ter que perguntar, ó Vai dar ou não vai dar? 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 Se amarra a buceta, eu boto pra andar Vai dar ou não vai dar? Vai dar ou não vai dar? Minha tropa do TG tá maluca, eu bota a cara Vai dar ou não vai dar? Vai dar ou não vai dar? Vai dar ou não vai dar? É louca, as meias gás é que vai me empurrar o saco Deu vale a suco, deu mal levar Deu vale a suco, deu mal levar Deu vale a suco, deu mal levar É louca, as meias gás é que vai me empurrar o saco Deu vale a suco, deu mal levar Isso é o meu vídeo, eu tô me rasgando sua cancinha na boca Vai, vai, vai dar ou não vai dar Vai dar ou não vai dar Não vem rindo pra mim assim não que eu já tô puto pra caralho Vai dar, vai, vai dar ou não vai dar Vai dar ou não vai dar Minha tropa do TG tá maluca, um pão tá curta Taca piga, taca piga, taca piga nessa novinha Taca piga, taca piga, taca piga nessa novinha Vou jogando pros cara que mala Loucona de gem mastigada de bala Só volto pra casa, muito loucona Quando a coroa liga preocupada Vou brotar no seu QG, cheio de ódio e com tesão Então joga o bico pra cima e dá rajada de trovão Então joga o bico pra cima e dá rajada de trovão